Olha só esse caso, um jovem negro foi ameaçado de ser preso durante uma sessão na Câmara de Vereadores de Limeira, no interior de São Paulo. A Dani Brand vai dizer o que aconteceu com o rapaz. Ô Dani, por que esse jovem foi ameaçado pelos vereadores, minha amiga? Darlison, é até uma vergonha ter que falar a justificativa para que esse jovem, como você bem disse, negro, estava ali representando a sociedade, a comunidade que elegeu todos esses parlamentares que estavam ali nessa sessão conhecida como Tribuna Livre. O que é isso? Um representante da comunidade pode ir até essa sessão para fazer ali cobranças, solicitações a todos os vereadores que estão presentes. Esse que aparece nas imagens é o Hamilton Fernando de Mello. Ele estava ali fazendo o seu discurso, não, ele apanhou todas as informações e estava ali representando a comunidade e cobrando para que determinados programas, como por exemplo, o Bom Prato na região, fosse estendido e começou a dizer o seguinte, que os vereadores, quando tomam posse, eles acabam esquecendo das promessas que são feitas na época de campanha. E neste momento que ele faz essa cobrança, a gente vai até ouvir um pedacinho do que ele está falando, que acho que fica mais fácil para a gente entender. Se acostumaram ao poder e ao invés de cumprirem com sua digníssima promessa... Senhor presidente... Aí, ó, nesse momento, quando ele está dizendo que os vereadores se esquecem de cumprir das promessas que são feitas em época de campanha, ele foi interrompido de maneira agressiva, mal educada e desnecessária pelos parlamentares que estavam ali presentes. Eles disseram que ele não estava ali para falar mal de vereador, inclusive o que aparece ali atrás, de camiseta preta, chega a pedir a prisão do jovem que está ali, só cobrando os direitos que é direito do povo. E aí, Dalisson, rapidamente, eles também pedem para que ele fosse preso e que seja processado. Pode falar, Dalisson. Vamos ouvir, vamos ouvir esse trecho. Não pode falar mal de vereador aqui, não. A senhora lê para ele o que ele tem que falar. Desrespeitou, vai ser processado. O assunto é bom prato, presidente. O senhor veio aqui para falar mal de vereador? Pode se retirar. O senhor vai ter mais de prisão aqui. O senhor vai ter mais de prisão aqui dentro. Por favor, senhor presidente. É isso. Eles pedem que ele seja... O Dan, deixa eu só... Ele está completamente enganado e equivocado. Isso aí é a casa do povo. Vocês que estão sentados nessa cadeira, a cadeira é definitiva, mas quem ocupa é temporária. Isso aí é a casa do povo. E você tem que calar a sua boca e ouvir o que o povo tem a dizer. Botar o rabo entre as pernas, pegar o seu dinheiro que você ganha, muitos, sem fazer nada. E aí, quando ele vai lá com a maior educação, o rapaz está sendo educado, cara. E ele está cobrando uma atitude dos vereadores que prometeram, isso é fato. Chegam, prometem, falam que vão fazer isso e aquilo, conta comigo, bate no peito, abraça a criança, tira foto com o idoso. E aí não faz. Aí, quando vai lá cobrar, o cara fala assim, respeita. Você não tem que vir aqui falar... Se tiver que falar mal, vai falar. E se tiver irregularidade, inclusive, vai perder o mandato. Não pode calar de jeito nenhum a voz da população. Vocês deviam ter vergonha do que fizeram. Espero que os seus pares, estou me referindo aqui aos vereadores, imediatamente aquele que falou. Eu não sei quais os outros que depois se pronunciaram. Espero que os demais, né, acolham esse rapaz e sejam contra de maneira veementemente, inclusive... Inclusive, é publicamente, tá, para questionar a atitude do seu colega, porque isso aí é inaceitável. Dani, pode concluir. É isso, Dálison. Esse caso aconteceu na cidade de Limeira. A sessão que acontecia foi encerrada pelo presidente ali da Câmara, que também é vereador. E o próprio presidente também foi hostilizado pelos outros parlamentares ali, que inclusive disseram o seguinte, você é o presidente, mas você não manda aqui não e você está errado. Por quê? Ele paralisou e foi questionar os colegas, dizendo, não, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês impediram o rapaz de falar? Mas, o que a gente recebeu a informação é a seguinte, o presidente da casa, o vereador Everton Ferreira, ele se pronunciou e disse o seguinte, que o Hamilton Fernando de Melo, se caso esse rapaz se sentir confortável, ele está convidado a voltar na próxima sessão ordinária, que vai acontecer no dia 28 de agosto, se assim desejar, para que ele tenha a oportunidade de concluir a sua fala. E claro, como você bem disse, Dálison, cobrar aquilo que foi prometido ao povo. Ele não estava ali pedindo nada para o seu lado pessoal, ele estava ali pedindo em nome do povo. Ele é um representante do povo. O Hamilton que aparece nas imagens é um rapaz negro que representa o povo. Se os vereadores estão ali, eles foram votados pelo povo e é isso que ele estava fazendo ali, cobrando aquilo que é de direito do povo. Então, uma cena lastimável, né, Dálison? É isso, e não queria que ele falasse para ser ouvido para 30, 40 pessoas que estavam lá presencialmente. Acabou dando palanque para ele falar para milhões de brasileiros. Ficou feio.